E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! Começando a temporada 2020 dos vídeos do Cozinha da Zueira. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e já deixa o like antes de começar o vídeo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Essa receita de leite com achocolatado é muito simples, mas ela tem um toque especial. Então, vem comigo no detalhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Também siga a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zueira, porque lá eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo! Esse aqui não vai, é um sim! Pensou virar vereador já? Já! E aí E aí E aí E aí E aí